Conheça a cadeira dobrável com encosto. Com essa cadeira portátil dobrável, você terá uma solução prática e confortável para sentar-se em qualquer lugar. Feita em tecido Oxford resistente e metal de alta qualidade, proporciona resistência e durabilidade para suportar até 140 kg de peso. Ideal para atividades ao ar livre, a cadeira é perfeita para acampamentos, pescarias, piqueniques, eventos esportivos e qualquer outra atividade ao ar livre. Não deixe de garantir a sua hoje mesmo e aproveite a comodidade de ter um lugar para descansar em qualquer lugar. Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigada e até o próximo vídeo!